Fala galera, meu nome é William Carlos de Areton, sou atleta de remo e atleta embaixador CBC e estou aqui hoje para falar para vocês sobre uma data especial que é o dia do atleta. Essa data foi criada no dia 21 de dezembro em forma de reconhecimento aos atletas que se dedicam diariamente nas suas rotinas de treino em busca dos seus objetivos e também não poderia deixar de falar da nossa missão como atleta, que é justamente pegar e levar valores à sociedade, agregar valores às crianças, aos adultos, aos jovens, aos adolescentes e nos tornarmos espelho para uma sociedade melhor. Enfim, gostaria de parabenizar a todos pelo nosso dia e vamos comemorar todos juntos no dia 21 de dezembro, o dia do atleta.